Brasil, 202 milhões de habitantes e aumentando. Os vencedores da eleição deste ano, governantes ou parlamentares, vão ser responsáveis por um país em constante e rápida mudança. Eis o desafio, propor leis e administrar com os pés no presente e os olhos no futuro, garantir qualidade de vida para o crescente número de idosos, manter a previdência social com menos pessoas em idade ativa, acolher as minorias. A partir de amanhã, o Senado, agora, edição da noite, exibe uma série de reportagens sobre os desafios que surgem com o crescimento da população brasileira. Já somos 200 milhões. Mais do que isso, passamos de 202 milhões de brasileiros espalhados por todo o território nacional. Ainda vemos uma desigualdade, desigualdade na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Saltaremos de 202 milhões em 2014 para 228,4 milhões em 2042. Esse será o ponto máximo da população do país. A maior parte dos meus amigos também tem a minha idade, também não tem filho, algumas delas também não pretendem ter filhos. O censo de 2010 mostra que as mulheres chefiam 38% dos lares do país. O próprio espaço educacional onde as mulheres são maioria, a gente tem uma separação, áreas onde elas entram e áreas onde elas não entram. O primeiro passo é garantir educação para todas essas meninas negras que sabem o que querem. Uma minoria em especial precisa de maior atenção. Os índios. O IBGE catalogou 305 etnias indígenas, 200 delas em reservas que ocupam 12,5% do território nacional. O déficit previdenciário é outro obstáculo a ser superado. Essas pessoas lá na frente, elas vão sobrecarregar o Tesouro Nacional. É o que você vai ver a partir desta quarta-feira no Senado Agora. A série Brasil 200 será exibida a partir de amanhã, às 9h20 da noite, no Senado Agora. Na primeira reportagem, você vai descobrir por que nossa população está envelhecendo tão rápido.